Música Excelente, corte, corte muito bom, freio muito bom O único senão dela não é um senão, mas é falta de costura O câmbio é um pouquinho duro A gente achou o câmbio um pouquinho duro De resto é excelente Boa estabilidade, boa de curva, boa de freio Espetacular, mano É, é ótimo, é É chave Você tinha uma... Uma XT, 10 anos andando de XT Duas 600 e duas 660 E você faz o que? Eu sou funcionário público e sou formado em administração de emprego Uso uma moto para o dia a dia Uma 250 para me locomover até o trabalho E no final de semana eu tenho uma DL 650 E o que você achou da Versus? Então, eu tinha muita curiosidade em conhecer essa moto Eu leio bastante revista, tô falando muito de duas rodas faz muito tempo Achei a moto muito impressionante Bem melhor do que eu poderia imaginar dessa moto Muito torque, muito freio, muito ágil E o câmbio um pouco duro Um câmbio um pouco duro Um câmbio um pouco duro Mas de resto uma excelente moto Surpreendeu Vocês passeiam sempre os dois juntos, o casal aí? Sim, sim, sim Como é que você chama? Isabel Isabel Três anos e sempre juntos? Três anos Três anos Três anos É um barulhinho É um barulhinho Você sente o campo dar uma segurada Esse barulhinho é igualzinho Meu nome é Mario Neto Tenho 59 anos Ano de moto pelo menos 40 anos O prazer de andar numa moto Gabazaki hoje, 650 E fiquei surpreso com ela Pela sua potência Me cheguei um pouco dura Mas tem um torque violento Um torque muito grande Maior que uma Vestron 650 Eu acho que é mais torque Que uma 1000 também Sim Não final Torque arrancada E você ficar reduzindo marcha Na subida, em curva A velocidade que está em quinta, sexta É só acelerar Não dá um pau Que ela vai Vai em qualquer lugar